Música Olá, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia realizou uma visita ao povoado Cachoeira 2, lá no município de Cantanede, para ouvir a comunidade sobre os conflitos agrários que tem afetado os agricultores familiares da localidade e sobre possíveis ocorrências de crimes ambientais na região. A denúncia foi feita pela FETAEMA, que relatou a situação do povoado Cachoeira 2, onde os agricultores tiveram suas casas derrubadas e parte de suas roças destruídas. E o deputado Fernando Braide informou que esteve presente na entrega da creche Maria Firmina dos Reis aos moradores do residencial Alexandra Tavares, região da cidade olímpica. A unidade vai permitir que 100 crianças na faixa etária de 1 a 5 anos recebam cuidado e educação em tempo integral, enquanto os pais trabalham. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site al.ma.leg.br, na rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. O Assembleia Minuto fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho